Estamos de volta com o programa no ar e essa semana nós estivemos no Espaço Fato Brasil gravando com dois chefes de cozinha e claro quero agradecer de antemão aos queridos amigos Leandro e ao Fabrício que abriram o espaço da Fato para que a gente pudesse gravar essa matéria um espaço maravilhoso e aproveitando também para dar aqui a dica para você que quer se inserir no mercado de turismo seja ele receptivo ou telarista ou até nos cruzeiros né quem não quer embarcar no navio ganhar uma graninha e ainda poder viajar passear e a Fato Brasil faz esse trabalho não só capacita você para trabalhar em navio como também insere você no mercado de trabalho muito mais fácil quando você tem dentro do curso que você faz a própria agência podendo inserir você nesse mercado de trabalho então Fato Brasil o endereço é na Euclides da Cunha vale a pena você ir lá conferir os cursos tem os cursos rápidos que é o embarque já para quem quer logo já entrar agora no comecinho da temporada de navio tem o curso que é um pouquinho mais longo e aí você vai se formar camareira bartender enfim não só trabalhar em navio mas também vai poder estar trabalhando em hotéis né e a nossa cidade que está aí sendo vista como talvez uma subsédia aí para a Copa vale a pena você correr atrás mas no Espaço Fato Brasil nós conversamos com dois chefes Jade e Roberto prepararam um robalo para a gente prepararam um robalo para a gente vamos conferir que tem toda uma estrutura aqui para eventos e que abriu esse espaço para que a gente pudesse gravar com os dois chefes a Jade Gross e o Roberto Perquiavali o Roberto ele é brasileiro foi para a França né fez sua faculdade aqui né Roberto a Jade é de Hong Kong e eles se encontraram lá e olha comida e relacionamento deu tudo certo né eu queria que você falasse um pouquinho para a gente Roberto como que é essa experiência você estudou no Brasil agora está na França trabalha em um dos 100 restaurantes mais requisitados de lá é bom a gente está na França a gente se encontrou na faculdade né tanto eu como ela nós mudamos de carreira né eu fazia psicologia e ela fazia ciências políticas e nós dois acho que eu posso falar por ela sempre gostamos de cozinhar e na faculdade nós nos conhecemos e a gente teve esse link e a gente ficou junto eventualmente né e a cozinha meio que uniu assim tudo foi uma experiência bem legal Jade você tava falando pra gente um pouquinho antes a Jade ela entende tudo de português mas o Roberto vai ter que fazer a tradição porque eu não não entendo muito de inglês mas você desde pequena aprendeu a língua francesa e quando resolveu partir para a parte da culinária não pensou duas vezes né França é meu destino e quando você é um filho você aprendeu a sua vida e quando você aprendeu a mudar de carreira para a cozinha você aprendeu a França eu vou lá foi o primeiro lugar que eu pensei que eu ia ir porque eu cresci com a cultura, a tradição, a comida e a gente e eu sabia que a França é uma das cidades gastronômicas do mundo então eu sabia que foi o primeiro lugar e foi minha primeira escolha vamos lá agora vamos por partes aqui como fomos fazendo a receita ela disse que como ela cresceu com essa língua com essa cultura com as pessoas da França ela não pensou duas vezes ela falou eu vou pra França né sabendo que lá a cozinha de lá é referência no mundo inteiro né as primeiras técnicas culinárias surgiram da França e ela decidiu ir para lá no primeiro minuto que ela queria mudar para a cozinha e aí ela foi com a vontade do mundo Ô Roberto você estava falando para mim que é bem diferente o curso aqui do Brasil com a França né você cursou dois anos aqui e lá foi tudo bem diferente mas a experiência que você adquiriu lá é muito diferente assim a faculdade que eu fiz no Brasil fiz dois anos de faculdade fiz uma faculdade em São Paulo e a maioria das faculdades com exceção de algumas uma ou duas elas não tem um restaurante na escola né e isso é um ponto muito importante na cozinha porque a cozinha além de teoria ela é muito prática né então você tanto num restaurante numa cozinha né de uma escola que ela tem um restaurante que ela serve o público você tem uma você tem uma dinâmica maior de trabalho no Brasil a minha faculdade lá não tinha um restaurante então o que aconteceu eu aprendi a fazer um prato por dia dois pratos por dia no máximo cinco pratos por dia dentro de um espaço de cinco horas que eram as classes né práticas e quando eu fui para a França que eu fiz minha faculdade em Paris eu tenho um restaurante na escola então eu não tinha que fazer cinco pratos em cinco horas eu tinha que fazer 200 300 400 pratos em três horas quer dizer essa bagagem é muito uma velocidade ela te dá uma experiência muito maior a realidade do que você vai viver dentro do restaurante mesmo porque esses quatro pratos aí em cinco horas não é a tua rotina dentro de um restaurante são muitos pratos em poucos minutos tem que sair aquela loucura exatamente adrenalina a gente a gente costuma falar que a gente é um pouco viciado em adrenalina porque a gente fica o dia inteiro trabalhando na cozinha das oito da manhã até o meio-dia quando começa serviço só fazendo toda a preparação que a gente chama mise en place que é botar tudo no lugar da meio-dia às duas e meia daquela descarga de adrenalina que é o chefe gritando é prato saindo ele fala um dois mais cinco mais dez e você tem que estar fazendo o primeiro ainda tem que fazer mais vinte na sequência então isso é muito essa dinâmica a gente ganhou muito lá fora trabalhando lá fora e aí assim vocês trabalham nos melhores restaurantes da França né e você me falava que lá a vida é maluca né assim não tem vida na realidade é muito trabalho né sim, isso é muito verdade, isso é uma das coisas que eles te disseram na escola a primeira coisa é que você tem praticamente não tem vida porque você tem que colocar seu tempo e energia na comida e na gastronomia mas no final do dia isso é sua vida porque você vive para a comida e você tem a paixão por isso, então no final do dia você tem uma vida, mas eu acho que teoreticamente de uma forma diferente de uma forma diferente ela falou que a primeira coisa que a gente escuta na faculdade lá é que você tem que viver isso se você não viver isso, se você não gostar disso, você eventualmente ou vai querer sair ou você vai ser excluído dessa carreira então a gente tem uma rotina de acordar às seis e meia, às sete horas da manhã tomar um café, ir para o trabalho às oito, a gente tem um intervalo de vinte minutos que é das onze e meia, às dez para meio dia e depois a gente só tem um intervalo para o jantar que é seis e meia até às sete, sete começa de novo e a gente sai meia noite então são aí dezesseis horas em pé trabalhando né, isso é muito corrida, é muita adrenalina É bem reconhecido lá? Olha, os restaurantes que nós trabalhamos são os restaurantes Chaves da França ela trabalha por um chefe que se chama Alain Ducasse, que dentre as estrelas do Guia Michelin ele tem vinte e oito estrelas, sendo que cada restaurante o máximo que pode ter é três então ele tem mais de trinta, trinta e cinco restaurantes, todos estrelados e ele é o decodificador, não decodificador, mas ele é o grande pai da cozinha hoje atualmente na França e eu trabalho para o Yannick Aleno, que é outro chefe de cozinha, ele tem somente oito estrelas mas ele é considerado o próximo Alain Ducasse, o tipo de cozinha é um pouco diferente E você estava falando, por exemplo, o restaurante da Jade é um mais naturalista, é isso? O seu já é uma cozinha mais contemporânea, vamos dizer assim? É, o restaurante dela, ele é mais nature, como a gente fala em francês, que é tentar trazer o sabor natural de cada ingrediente sem você tocar muito, você não mexe muito nele, você não corta, depois vai moer, depois vai congelar, depois vai tirar... não Ele, como ele chega, ele tenta preservar ao máximo o sabor Não, a Jade estava falando para a gente de como é feita a lagosta, por exemplo tentando fazer na própria água do mar, tentando trazer para ela essa questão da água com o sal É, não, eles fazem lá uma lagosta que chega viva, obviamente, que tudo lá chega vivo Muito obrigado